Bom dia, meus amores! Já comecei o dia na lavação de roupa. Hoje tem uma dica aí que eu descobri na hora ali de lavar roupa. Tá? Uma dica boa. Esses amarelão que tem debaixo da camisa, consegui tirar com um passe de dente também. Eu peguei roupa colorida. Já tá gravada aí e já mostrei pra vocês. Na hora que eu tava fazendo, eu vi que deu certo. Já logo liguei a câmera e já deixei a dica aí pra vocês, tá? Não tava amarelão demais. Mas tava amarelo. Mas eu deixei a dica aí. Lavei já um golpeiro, tá na corda. Tô tirando a bagunçaiada que tava nessa prateleira da lavanderia. Porque lavanderia tem que ser organizado também, né, gente? Tô vendo esse colar de gato aqui. Esse colar de gato tá aí um tempão. Comprou e nem usou pros gatos. Vou deixar aí. Às vezes alguém precisa, eu dou. Colarzinho de gato. Vou dar uma arrumação aqui. Tirei as coisas daqui. Tinha pote vazio aqui de coisa. A prateleira tá uma poeirada, uma sujeirada. Tem umas traças aqui no teto aqui. Vou tirar com a vassoura. Vou dar uma organizada na lavanderia. Porque é bonito. A lavanderia toda organizadinha. Então eu vou deixar ela toda organizada. Mais ou menos. Eu sou mulher mais ou menos. Organizo. Até limpo as coisas. Mas negócio de organização, seu pai. Eu vou aprendendo devagar. Acho que aprendo ainda, né? Vamos lá. Eu vou tirar... As traçazinhas. Pouquinha traça que tem ali. Uma ou outra. É bom tirar e molhar as traças. As traças morrem com água, tá, gente? Falar disso, eu vou buscar meu borrifador. Que eu já borrifo a água nela, já sai dali morta. Que depois eu vou acabando com ela uns pouco. Porque se você deixar a traça dentro de casa, ela corrói roupa. Morde as roupas todinha. Então, quando tem poeira, as traças gostam. Vou pegar o borrifador lá em cima. Ó, eu jogo assim, ó. Já sai dali. A traça já sai daí morta. Já é pouquinho. Tá? Tem umas meia dúzia só de fraca. Mas eu fico aqui ou tá lá. Você pensa que as tá mortas? Tá pronta pra andar aí. Pra sair mordendo tudo. Isso aqui já é aquela misturinha. Que eu faço aí. Que limpa tudo. Dá cheirinho, as coisas. Limpa tudinho. Agora eu vou lavar o pano aqui. Vou botar essa esponja pra cá. Que eu vou deixar legal aqui em cima. Vou deixar um negócio me trepar ali pra limpar. Hoje eu quero fazer uma receita pra vocês. Uma receitinha fácil. Tá? Receita de comida. Aí, meus amor. Tem mais uma dica pra vocês. Uma dica simples e muito boa. Pra gente aí, ó. É, pra tirar. Mais uma dica com creme dental, né, meus amor? Pra tirar o amarelão. O amarelão de debaixo da brusa. Essa aqui é blusa de cor. Só pra vocês terem ideia. Essa blusa é de cor. Essa aqui tá com um pouco de amarelão. Que eu tirei da outra. Tirei da outra. Tão fácil e tão rápido. Não gasta esforço nem nada. Você vai pegar. Vai colocar um pouquinho de creme dental. Vai espalhar no amarelão da roupa. Opa. Tá? Tem alguns desodorantes que ele deixa a blusa manchada. Debaixo do braço. Que fica aquele amarelo. Parece um sebo. Aqueles negócios que custa sair. Você vai passar o creme dental. Vai espalhar assim um pouco. Vai deixar um pouquinho. Faz o teste aí numa roupa que esteja mais amarela ainda. Deixa de molho um pouquinho. Às vezes ela dá assim. Até no meio da costura. Você deixa de molho um pouquinho. Essa manga do lado de cá. Tava bem amarela. Eu botei o creme dental. Eu deixei um pouquinho só. Enquanto eu tô batendo roupa aqui no tanquinho. Aí você vem e esfrega em cima. Eu usei a escova, tá? Eu fui assim em cima, ó. Usei a escova. E a mancha sai. Sai na hora, gente. Não precisa muito esforço. Esfregar demais pra rasgar a roupa, não. Mas você tem que esfregar. Um pouquinho. E o amarelão já logo sai. Essa aqui tá com pouco amarelo. Mas esse lado de cá tava bem amarelado. Eu passei. Passei a escova. O amarelo saiu. Que coisa feia. Você lavar a roupa e ficar aquela mancha debaixo da ticila. E não saia aquela mancha muito ruim. Mas sai aí, ó. Sai a mancha todinha. Faz o teste aí com a roupa que esteja mais manchada debaixo da ticila. É mais uma dica pra vocês aí, ó. Com o creme dental. Às vezes a gente tem tanta coisa em casa. Não se dá conta quando a gente vê. Dá pra fazer um monte de coisa. Um monte de limpeza em casa. Na roupa. Eu gostei dessa dica aí, ó. Espero que vocês tenham gostado também. Adorei. Faz aí. Se você passar, se tiver demais da conta. Você passa, esfrega. Enxágua. Depois você passa o creme dental de novo. Pra esfregar de novo, tá? Porque às vezes tá muito encrostado. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui, meu amor. Todo dia na nossa casa tem um cantinho. Precisamos dar uma geral. Precisamos tá dando uma limpezinha. Senão, a gente não aguenta. Depois que eu saí da área de serviço, eu joguei dois potinhos que tinha aqui de suculenta. E resolveu. Desolveu porque tava feia. Tava velha já. Tava feia. Ficando feia aqui. Eu não sei se ela não gostou daqui. Só sei que não tava bonita aqui. Aí eu tirei daqui. Agora já vou aproveitar que eu tirei ela daqui. Já vou dar uma faxina nesse vasculhante pro lado de fora. Se a gente não fizer isso, quando a gente vê, a casa da gente tá numa bagunça. Vou dar uma limpezinha rápida ali. Vou limpar de uma vez o vasculhante do banheiro, que tá no mesmo lugar aqui. Viu aonde eu pendurei uma frigideira? Aquela frigideira pretona ali. Aqui tem uma terra que eu vou aproveitar que eu tirei a suculenta aqui. A suculenta não sei se eu molhei demais. Sei lá. Uma suculentazinha dessa mais sem verboinha. Tudo podre. E aonde que eu boto, ó. Bota um pouquinho de água sanitária. Pera aí. Ué. Travou, pica aí. Ih. Ó. Aonde que eu limpo, eu dou uma jogada assim, ó. De água sanitária. Com um pouquinho. Tá bem sujinha a janela. Tô pensando que sua janela tá limpa, que eu limpei esses dias. Mas é só fazer refogado. Fritar alho, essas coisas assim. Pronto. Já sobe uma poeirinha pequenininha de gordura. Ela já tá encrostando nas coisas. Se você não limpar, já era. Vou pegar agora a escovinha, né? Aquela escovinha vermelha que eu falei com vocês. E passo o pano aqui, enxaga. Já tá limpo muito rapidinho. Eu já dou uma geralzinha aqui. Dou uma geralzinha no outro vasculhote ali. Vou mostrar vocês o que eu passo ali com a escovinha. Vocês já sabem, né? Mas eu vou mostrar. Vou pegar a escovinha aqui. Tem lugar que os dedos, a gente, a mão, a gente não pega. Só com a escovinha, senão você não consegue limpar. Já que você prepou que for limpar, vamos limpar direito, né? Aproveitar. Limpar as coisas antes que dá crosta. Porque é muito mais fácil você limpar. Manter. Limpar e manter limpo. Com certeza. Eu limpei em cima da geladeira esses dias, mas com certeza tá sujo também. Você frita, você tem que tá sempre passando. Enchavar o pano e limpar bem limpinho ali. Limpinho ali. Eu limpei por dentro também. Limpei por fora e limpei por dentro. Agora vou com esse vasculhante aqui. Já vou limpar aí junto com vocês aí. Eu tenho um pano seco, porque eu limpo, enxado, e depois passo o pano seco, aí ele fica brilhoso. Não me reparem não, meu amor, porque eu tô até bem marcada aqui. Pensa como é que é a relechada aqui. Ih, é tudo que é bagunça no meu lugar. Tem coisa que eu vou jogar no lixo. Que fica só pra dar estorvo. Só pra estorvar. Da cozinha eu limpei por fora e limpei lá dentro. Pô, Deus, eu não me reparei não, hein? Pera aí. Deixa eu me tapar um pouco. Aqui dá muita poeira. Eu falei com vocês que o rapaz tava cortando o piso ali. Que ele tá fazendo obra. Tá uma poeirada, meus amores do céu. Mas também, coitado da gente viver, se não tivesse serviço, nada pra gente fazer, né? Tem que ter as coisas. Pra gente fazer. Se não ia ser muito chato a vida se a gente não tivesse um trabalho, não tivesse motivo nenhum pra fazer as coisas. E eu gosto de fazer esse enviçaiada junto com vocês aí. Que muitas mulheres aí, donas de casa, falam que fica mais animada quando vê eu fazendo as coisas. Pra pegar e fazer também. Tá? Aí eu fico toda boba. Ui! Então, Deus fala que fica... Que gosta de ver eu fazendo. Vou deixar o balcão. Deixar bem limpinho aqui pro lado de fora. Depois nós vamos lá pra cima da geladeira, ver como é que tá. Pronto. Já tô terminando aqui já, ó. Um, rapidinho você faz as coisas. Quando você vê, você já limpou. Você já fez, você já... E o paninho seco, seque pra dar brilho, ó. Deixa eu ver se tá abrido aqui. Acho que não. Tá, viu? Eu vou deixar aberto pra refrescá-la mesmo. Tá? Deixa eu ver aqui. É, rapidinho você limpa. Você passa o detergente, o sabãozinho que você quiser, o sabonete, a coisa e tal. Enxá-la, tirou o sabão, vem com paninho seco, assim, ó. O basculhante já fica brilhando, já. Tem muita gastação, tem muita palhaçada. Essa gastação desenfreada de material de limpeza que tá caríssimo. Material de limpeza tá caríssimo, gente. Olha isso, gente. Enquanto eu vou limpar em cima da geladeira, já burra e feio, ó. Esse produto em todo fogão, com chapim e tudo. Claro, vou desligar na tomada, né? É bom deixar a tomada desligada enquanto você faz a faxina no fogão. E não deixar cair água nessa parte aqui, tá? Desse botãozinho aqui, onde aperta o elétrico do fogão. O resto você borrifa esse produto. Vou deixar de molho aí, enquanto tô lavando a geladeira em cima. Eu vou deixar, gente. Vou tirar esse pote daqui. Esse pote de água também tem que limpar, porque fica ali em cima e engordura por fora. Tem que lavar por lado de fora. Isso aqui é... Tem que jogar com cuidado aqui pra não cair água lá no motor. Então joga no lugar só e espalha a limpeza. Eu não gosto de botar pano em cima. Eu botava pano em cima da geladeira. Disseram pra lá que não é bom você botar pano em cima. Que é pra não mudar a refrigeração da sua geladeira. Então eu não boto mais. É melhor toda hora sujou. Você que precisou limpa e pronto. Aí eu tenho que pegar mais detergente, porque é gordura. Pra detergente eu não vou botar esse sabão aqui. Pra esquincar, porque esse sabão é uma beleza. Eu nunca vi limpar tão bem igual esse sabão. E parece que eu limpei esse giro. Então é uma sujeira só. Se eu soubesse, eu tinha botado o rulejo e tudo com sujeira nessa cozinha. Ainda bem que eu troquei no chão. Aquele chão tava todo, todo difícil de limpar. Ainda bem que eu troquei. Depois eu vou ter que arrastar pra limpar a parte de trás. Se não, eu não consigo limpar. A minha mão não vai lá atrás. Ela fica meio aqui na frente. E está escorrendo água. Fala com vocês. O negócio é feio. Aqui eu não vou botar mais produtos com água sanitária. Mas eu já botei bastante. Eu já que arrastei a geladeira do lugar, gente. Vou mostrar vocês o que eu faço com esse bichinho aqui, ó. Que é tudo montadinho, ó. Isso aqui foi uma moça lá da Inglaterra que mandou pra mim. Esse, esses negocinhos. Sempre alguém que vem aqui em casa quer saber onde que eu comprei isso aqui. Quer saber. Eu falo, eu falo, eu ganhei. Isso daqui é montado. A pessoa monta. E o Ima dele é tão forte que você consegue, com ele na geladeira, fazer a limpeza nele antes de você limpar a porta da geladeira. O Ima, o Ima é fortinho. Tem que colherzinho. Não é? Tá todo o tempo que tá nossa aqui. É difícil de limpar? É, mas você tem que limpar assim. Tem que ter o jeitinho pra limpar. Senão você não consegue limpar. Senão fica sempre sujo. Eu faço assim. Desse jeito aí. Tá vendo? Eu limpo desse jeito. Se eu não fizer assim, eu não consigo limpar. Muito não. Eu fico com medo também de desprender o Ima. Entendeu? Eu tiro. Depois eu passo por no seco. Passo por no molhado. Passo por no seco. Se não, você não parece não. Mas esses bichinhos aqui, não tem. Não sei se vocês já perceberam. Porque aqui em casa vocês não vê praticamente mosquito. É difícil. Tem, deve ter. Com certeza tem. Se você quiser botar uma carne em cima da geladeira, aparece um mosquito louco. Mas normalmente, aqui em casa não tem mosquito. Você não vê mosquito assim com facilidade aqui em casa, não. Não vê mesmo. Não sei por quê. Então, junto, mosquito. Outra coisa que eu vou fazer, gente. Eu faço com ela. Ela fechada aqui. A parte que você pega com a mão. Essa parte que você pega com a mão assim, é a parte mais suja da geladeira. É a parte que fica mesmo suja. Toda hora você pega. Mesmo que você pega com a mão limpa. Toda hora. Isso que suja. Essa parte que suja muito. A jantar. A jantar. Cheguei e fui abrir a geladeira de manhã. A noite, uma lesma grandona ficou aqui. E aí, tem aqui onde você bota a mão pra abrir a geladeira. Meu Deus. Eu botei a mão. Quando eu vi, era uma lesma gigante. Eu vi um brito. Tirei aquela lesma dali. Foi uma coisa, assim, medonha na hora que eu vi. Uma lesmona bem grandona. Pronto, agora eu vou terminar de limpar ali pra botar os bichinhos. Tá? Que susto. Eu não corre, corre aí hoje. Aí, sempre que eu vou mexer em alguma coisa, eu acho alguma coisa que eu tenho necessidade. Esses dias, né, eu tava procurando um pontal daquele varal de cortina. Aí, achei ali. Vou botar na outra ponta ali que precisa. Evita eu botar a cortina ali que não fica abafada a cozinha. A cozinha não tá abafada, você evita de mofar os móveis. Os móveis mofam com facilidade se você... Se você deixar a casa muito fechada. Eu tirei os gatos da sala. Agora, desde de manhã, gente, já é hora de almoço essa hora. E eu tô com a janela toda aberta. Quando eu acabo de arrumar tudo, eu fecho. Porque os gatos não vão vir cá pra dentro de casa mais, não. Atrapalha muito, faz um bagunceiro. Sujeira. Aí, agora... Daí a pouco... Se Deus quiser, a hora que a Cris se vem com a Olga lá, vem pra cá com as crianças, eu já quero deixar esse quarto preparado pra ela. Pra quando ela vir com as crianças, pra ela e o Roger e as crianças. Quando eles virem, já tá tudo organizadinho pra eles aí. Assim que eu gosto já de deixar. Entendeu? Não faz mão, vai deixando as coisas. Vai deixando as coisas rolar solto. Quando você ver, suas coisas já tá tudo estragadas. Isso aqui é o pano seco que eu falei com vocês. O pano seco, todo mundo pra tudo. Tá limpo, não tem problema. Eu uso lá na janela, eu uso lá de fora da geladeira aqui, não tem problema. Seco bem. Ainda vou limpar esse lado de cá daí, porque aqui eu já limpei tudo. O lado de cá todo. Tem coisa legal com as coisinhas da gente. Tá toda cheirosinha. Toda limpinha, cheirosinha. Por isso que eu tô falando com vocês. Porque mosquitos, aqui não vem coisa não. Normalmente quando tá o tempo chuvoso, assim, o mosquita tá tarde, né? Lá no sítio era assim. Aqui não. E não tem nada não. E olha que eu tenho gato, eu tenho cachorro. Os gatos fazem cocô lá em cima na areia. Os cachorros, o cachorro, a vitamina faz cocô no quintal. Eu já tirei, né? Faz cocô no quintal. Aí eu lavo roupa, tiro água do tanquinho. Tiro água do tanquinho e vou... E vou lavando o quintal. Pra não gastar muita água. Água de roupa, né? Água de roupa, assim, que enxagou roupa, assim, olha luz. Pra lavar o quintal, lavar xixi de cachorro, eu uso pra isso. Entendeu? E esses bichinhos aqui, esses três bichinhos aqui, ó. Minha irmã trouxe lá da Disney. Minha irmã trouxe lá do negócio de Disney. Não sei se é de Disney, não sei. Trouxe esses bichinhos. Aí tem duas mini. Uma mini dessa aqui é da Crícia. Uma dessa aqui é da Crícia, que eu não entreguei ainda. Da Crícia, uma delas. Trouxe o negócio da Disney pra gente. Eu não sei se é Disney que ela foi, não. Acho que é assim. Se tem negócio da mini, é Disney. Olha que bonitinho. Já tá abertando lá na choração. Nem vi almoço ainda. Hoje eu só tô mesmo no cuidado com a casa um pouco. Mais um pouco de cuidado aí com a casa. Se bobear, mas fica de inteiro aí, né? Vou limpar o lado de cá da geladeira. Fazer a mesma coisa com os bichinhos. Os bichinhos de cá... Ai, eu queria ficar tanto tempo com vocês aqui. Queria mesmo. Os bichinhos do lado de cá, da geladeira, sabe de onde é? Era da Pathy. A Pathy deixou aí alguma gaveta aí de armário. Eu botei na minha geladeira. Era da Pathy. Esses dizer... Todo do lado dessa geladeira de cá. Tá? Eu tô limpando só a parte de fora, porque você tem que ir com cuidado na faxina. Senão você pega e não limpa nada. Você limpa. Não limpa direito. Porque você quer fazer tudo na mesma hora. Como eu já falei com vocês, eu não entendo, meus amores. Como é que essas faxineiras conseguem chegar na casa dos outros, limpar, fazer mesmo faxina um dia só. Um dia inteiro fazer a faxina na casa da pessoa, sozinha. Chega às quatro horas da tarde, a faxineira já tá dentro de casa já. Tá bom. Tá bom que dá tempo de limpar. Eu não acredito que dá tempo de limpar. Porque a casa tem tanto lugar, tem tanto lugarzinho que precisa de limpeza. Eu não acredito que a pessoa dá conta mesmo de limpar. Ela arruma, deve de arrumar normalmente, igual a gente arruma uma casa normal. Porque a faxina mesmo não tem condições. Ó, eu vou fazer assim também, porque esse imã também aqui é bem forte. Eu gosto de limpar ele já aqui e pôr ele atrás. Que eu venho, limpo atrás e tudo. E depois eu vou secar. Esse aqui é um monte de ver, gratidão. Faça um bom dia. Essa bandeira aqui eu não sei de onde que é. Eu acho que é bandeira dos Estados Unidos não. Essa bandeira é da Inglaterra. Eu ganhei também de uma moça lá da Inglaterra. Essa, esse aqui. Bonito, né? Bonito demais. Vou botar aqui. Ele fica aqui de lado, que quando eu gravo pra cá, fica pra cá ali. Parecia que tava limpinho, né? Olha lá, tá tudo sujo. Não tá limpo não. Só que tem que limpar cada dia um bocadinho. Senão você não dá conta. E se você não fizer cada dia um pouco, quando você vai dar conta, sua casa já tá imunda. Amor, a cozinha tá num cheiro, gente. Um cheiro gostoso de cozinha limpinha. Ó, eu nesse tempo aí que eu dei uma falta pro vídeo, já tá enorme, né? Eu já lavei até essa porta pro lado de dentro. Só falta lavar pro lado de fora. Aí eu passei, lavei, lavei, passei o pano úmido e depois passei bem passadinho o pano seco, assim, pra dar o brilho, ó. Ela tá limpinha. Só pro lado de dentro. Vou limpar ainda pro lado de fora depois. Mas aí, vou gravando o vídeo devagar pra vocês aí. Deixa eu mostrar pra vocês o que mais que eu fiz aqui pra terminar o vídeo, que esse vídeo tá enorme. Lavei a geladeira toda pro lado de fora. Já lavei o fogão todo. Tá cheiroso. A cozinha tá com cheiro. Só cestando aqui, ó. Limpei a geral no chão, ó. O chão tá limpíssimo. Tá? O chão canelado assim, mas tá limpinho, 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 limpinho. A cozinha tá cheirando. Aí, ó. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês já sabem que eu faço isso aqui, ó. Enquanto eu fui lavando portas, as coisas, e eu fui, ó, ó, borrifei a água sanitária aqui, ó. Nessas vasilhas aqui, que são vasilhas claras. Já aproveito, espirro na torneira, deixo de molho enquanto eu tô fazendo outras coisas. Aí, eu venho com a escoguinha, esfrego elas. Vocês já sabem que eu tenho costume de fazer isso. Esfrego bonzinho, assim, da tábua. Essas tábua que tem detalhes. E essas tábua de silicone, assim, se você não botar de molho, não colocar na água sanitária, e guardar úmida, ela até mofa. Então, tem que ter maior cuidado, botando de molho assim, tá? Ah, é, vou mostrar. Outra coisa aqui pra vocês. Olha como é que ficou a janela aqui. Botei as plantinhas. Essa plantinha tava na água. Já plantei, botei aqui. Essa aqui eu deixei, ó. Ficou bonitinha, não ficou? Essas samambai adorou aqui. Daqui um dia eu vou dar uma podada nela. Só pra terminar o vídeo que eu tô fazendo aqui pra vocês. Vasculhante do banheiro também limpinho. Né? Então, eu vou ficar por aqui com esse vídeo. Vai ter mais vídeo por aí. Pra frente. Isso daqui que eu faço sempre. Ah, ia mostrar um negócio a vocês. Esse dia, né? Eu fui pegar uma folhinha de manjericão. Pra... Sempre eu pego assim a mais um pouquinho. Porque aí eu faço uma carne. Aí eu vou lá e pego um galinho. Porque o pé de manjericão lá fora tá imenso. Você vê um dia que ficou um galinho aqui. Olha isso aqui, gente. Já dando raiz. Olha aqui. Dando raiz esse dia, ó. Eu tô pra mostrar pra vocês já nos outros vídeos. Deu raiz no galinho, olha. E é raiz mesmo aqui, ó. Tá vendo? Deu raiz. Só botar na terra que pega. E... Aqui no Solaris, né? As plantas pegam rápido nas coisas. Impressionante. Você bota as plantinhas e enfia lá na terra. No outro vídeo eu vou mostrar a vocês o negócio lá que eu enfiei na terra lá. Que jamais ia pegar. Mas pegou. Não sei se essa terra do Solaris aqui é muito fértil. Meus amores, eu tô com vontade de limpar a tomada. Eu gosto de limpar. Tá suja. Só que eu tenho medo de choque. Mesmo desligado, eu tenho medo de limpar ali. Depois que ligar, começar a dar choque na pia. Eu morro de medo. Eu não gosto de tomada suja. Não gosto. Mas tem medo de limpar. Tem medo de choque. Então tem que ver como é que eu vou fazer ali. Então eu vou terminar o vídeo aqui com vocês mostrando aí. Esse chão limpinho aí. Limpíssimo. Até o próximo vídeo então, meus amores. Um beijão pra vocês. Que ficou enorme esse vídeo. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Faz o teste aí do creme dental debaixo da mancha da blusa de vocês aí. Naquela blusa ali deu certinho. Faz o teste aí. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Não se esqueçam que quem não é membro do canal, você é membro do nosso canal aí. Tá bom? Um beijo, meus amores. Um beijo, meus amores.